Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro abriu em queda de 0,5%, já o dólar sobe 0,18%, agora é negociado a R$ 4,93. E a informação mais importante do dia é a inflação aqui do Brasil, que acabou de ser divulgada, gente. O IBGE trouxe os dados de abril, então o IPCA segue desacelerando, agora subiu 0,61% no mês passado, depois da alta de 0,71% em março. No acumulado de 12 meses até abril, a inflação teve uma alta de 4,18% contra a alta de 4,65% do mês anterior. Segundo projeções da Reuters, o mercado esperava um avanço de 0,54% na base mensal. Lembrando, foi 0,61% e de desaceleração a 4,10% na anual, ou seja, foi um pouquinho mais alto do que estava sendo planejado e projetado pelo mercado. Segundo o IBGE, gente, todos os nove grupos analisados entre os produtos e serviços tiveram uma alta no mês de abril. O destaque ficou com saúde e cuidados pessoais, que teve o maior impacto e também a maior variação. Os planos de saúde também subiram 1,20% no mês passado. Importante atualizar também que o novo marco fiscal do país deve ter o relatório apresentado na Câmara só na semana que vem. A expectativa era de protocolar o texto ontem, na quinta, o que acabou não acontecendo, ainda por divergências em torno desse texto. E a ideia de Cláudio Cajado, relator desse texto, é apresentar, então, o parecer na próxima terça-feira da semana que vem. No radar do mercado também tem a agenda dos balanços corporativos. A Caixa Econômica teve um lucro líquido recorrente de quase R$ 2 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de quase 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A Sabesp lucrou pouco mais de R$ 747 milhões de janeiro a março, uma queda de quase 23,5% na comparação anual, mas o resultado veio melhor do que o esperado. A Cogna Educação, que é a dona da Ianguera, teve um lucro de R$ 117 milhões, isso é mais do que o dobro do mesmo período de 2022. E a MRV teve um lucro líquido consolidado no primeiro trimestre de R$ 30,6 milhões. De acordo com os analistas, o resultado foi acima do esperado, assunto que é destaque no nosso site da CNN Brasil. Esse resultado é o melhor primeiro trimestre de vendas líquidas da história do grupo imobiliário, totalizando, então, um valor geral de vendas de R$ 1,8 bilhão. Para finalizar, a Petrobras registrou um lucro líquido de pouco mais de R$ 38 bilhões de janeiro a março, uma queda de quase 14,5% na comparação anual. O resultado veio acima do esperado pelo mercado também e o Conselho de Administração da Estatal aprovou o pagamento de quase R$ 25 bilhões em dividendos como antecipação relativa ao exercício de 2023. E sobre o balanço da Petrobras, para o analista-chefe de ações do Simpla Club, o Gabriel Bassotto, o que mais chama atenção nos números divulgados é a resiliência do resultado e a geração de caixa operacional. Vamos ouvir o que ele diz, então? Já era esperado que o resultado da Petrobras, nesse primeiro tri, apresentasse uma queda na comparação anual, mas em linhas gerais o resultado superou as projeções que o mercado tinha para a petrolífera. Então, mesmo diante de um recuo de quase 20% no preço do petróleo, Brent, e ainda assim uma queda de 0,8% no dólar, a receita caiu muito pouco, teve um recuo de 1,8% apenas. Só que pela ligeira queda no volume de produção, houve uma desalavancagem operacional e, consequentemente, seu EBITDA ajustado caiu um pouquinho mais, mas ainda assim atingindo R$ 72,5 bilhões. Seu lucro líquido, a mesma coisa, teve um efeito da desalavancagem, também caiu um pouquinho no seu resultado financeiro, mas ainda assim atingiu um lucro de R$ 38,3 bilhões. Mas o que chama atenção, na verdade, é a resiliência do resultado e a geração de caixa operacional, que atingiu quase R$ 54 bilhões e um fluxo de caixa livre de R$ 41,2 bilhões. E já que a dívida bruta está controlada, a empresa permaneceu com a mesma política de distribuição de dividendos, que a gente já conhecia de trimestres anteriores, quando ela distribuiu cerca de 60% do seu fluxo de caixa livre em forma de dividendos, o que daria algo equivalente a R$ 1,89 por ação. Mas em linha geral, o resultado da Petrobras se mostrou mais uma vez muito favorável, talvez um segundo tri agora vai ter mais uma pressão, mas ainda assim muito positivo. O CNN Mercado vai ficando por aqui, ao meio de 25, eu volto com atualizações de hoje e a minha amiga Elisavec está chegando com o LiveCNN, fique com a gente, a gente volta já já, até mais. E aí